É Natal e agora é a época da gente falar de presentes. Eu desejo a você o melhor Natal de todos, junto com a sua família, com muita união. E o meu presente para vocês eu dou ao longo do ano, que é disponibilizar de forma gratuita todos esses vídeos, todo esse conteúdo que eu me esforço muito para adquirir. Vou em vários lugares, faço muitas especializações para traduzir aqui para vocês o que tem na linguagem científica de uma forma prática que vocês consigam usar e reproduzir com os seus pequenos. E o presente que você pode me dar é compartilhar os vídeos, sempre dar um joinha, se inscrever no canal e fazer comentários, porque assim o YouTube entende que esses vídeos são importantes e disponibiliza para mais pessoas que entram na plataforma. Eu quero agradecer todas as mensagens de carinho, de apoio e afeto que vocês têm me mandado. Do começo do ano para cá, essas mensagens aumentaram muito. Também o nosso número de seguidores, né? Nós já somos mais de 170 mil aqui na nossa família do autismo nesse canal. E é muito importante ter esse retorno de vocês, porque eu faço tudo isso com muito amor, com muito esforço, eu tento produzir o melhor para vocês. E é super legal quando eu tenho esse retorno, isso me incentiva a fazer cada vez mais e mais. Eu peço desculpas pelos comentários que eu não consigo responder. Eu leio todos e eles são super importantes para mim. Mas às vezes eu estou lendo em algum lugar andando, ou estou dentro do carro e não consigo parar para responder. Leio do celular, mas às vezes eu curto e às vezes eu só leio e passo rapidamente para ver o que vocês querem para os próximos vídeos. Eu vou tentar melhorar isso, mas não deixem de fazer seus comentários. Porque eles me ajudam a preparar os próximos temas e me ajudam a entender qual conteúdo vocês estão precisando. Que vocês tenham muita paz e saúde no próximo ano que está chegando e que vocês consigam aí com os filhotes de vocês e com os pacientes de vocês ter ainda mais e mais sucesso. Um beijo para todo mundo e Feliz Natal!